Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento agora todos os dias aqui no canal da TV Transporta Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanha e eu já começo o vídeo pedindo aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também lembrando você para se inscrever aqui no canal da TV Transporta Brasil e não se esquecer de ativar o sininho para que você receba as notificações dos vídeos diariamente, viu? E hoje nós vamos falar sobre a Iveco, que é uma montadora de grande porte aqui no nosso país que tem uma grande participação no mercado brasileiro de veículos comerciais e que é full liner, uma das poucas que é full liner ou seja, eles fabricam veículos desde o peso bruto total de 3,5 toneladas até acima de 40 toneladas ou seja, desde as daily, os veículos comerciais leves até os caminhões extra pesados da linha Highway e a Iveco está com novidades para o mercado brasileiro e anunciou um grande investimento para os próximos 3 anos vamos conferir A Iveco está prestes a completar 25 anos desde a sua última investida no mercado brasileiro e inicia essa fase colhendo bons resultados no nosso país A fábrica da Iveco em Sete Lagoas, Minas Gerais, está trabalhando a plena capacidade com os 3 turnos de produção ativos e a empresa acaba de contratar mais mil funcionários para a produção e demais áreas Agora, a fabricante anunciou um novo ciclo de investimentos em suas operações na América Latina com 1 bilhão de reais de agora até o ano de 2025 O dinheiro que sai dos recursos próprios da empresa vai ser usado para investimentos nas fábricas, operações, produtos e rede de serviços em toda a América Latina principalmente no Brasil e na Argentina, onde a Iveco já tem mais de 50 anos de atuação E vem novidade por aí, os executivos da Iveco revelaram que ainda esse ano eles vão iniciar o projeto Brasil Natural Power que é a iniciativa deles de desenvolver e fabricar caminhões pesados movidos a gás aqui no Brasil da mesma forma como que eles já fazem lá na Argentina A gente perguntou sobre os modelos, perguntou mais detalhes, mas eles ainda fazem mistério e prometendo fazer um anúncio logo logo para trazer mais informações sobre isso É claro que você vai acompanhar aqui na Agência Transporta Brasil Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Não se esquece de deixar o like e de também deixar um comentário aqui falando o que você achou sobre esse vídeo e também dando sugestões sobre temas que você quer ver aqui nos próximos vídeos na TV Transporta Brasil Eu agradeço demais sua audiência, seu apoio e te lembro que todos os dias você pode acompanhar o noticiário completo sobre o transporte de cargas e passageiros no Brasil no nosso site que é o transportabrasil.com.br Valeu demais e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho